Esse é mais um ensaio direto da Rádio Catenga FM, a mais ouvida do Brasil. Manda a brasa. Essa vai para Dona Adete, em Alagoas. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Logo mais, show ao vivo Diretamente da Rádio Catenga Diga pra mim Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Seu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão